Dezembro laranja, mês reforça cuidados para prevenção ao câncer de pele. Direitos humanos, a acadêmica se inspira no Observatório da Mulher para desenvolver trabalho de conclusão do curso. Certificados e troféus de responsabilidade social Destaque SC serão entregues hoje à noite no plenário da Assembleia. E confira como está programada a agenda de atividades desta semana no Parlamento catarinense. Estes e outros destaques agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite para você. A gente começa esta edição falando sobre a homenagem. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em Itapiranga, no extremo oeste do estado, para homenagear os 90 anos de fundação da cooperativa de crédito Cicobi Crédito Itapiranga. O sistema de cooperativas financeiras do Brasil, Cicobi, conta com mais de 3 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicos e uma diversidade de canais digitais. Através dele é permitido acesso a um portfólio de produtos e serviços financeiros, como, por exemplo, conta corrente e investimentos. O sistema conta com cerca de 3 mil pontos de atendimento, mais de 6 milhões de cooperados, 351 cooperativas regulares. O atendimento é realizado em 2.135 municípios. Aqui no estado, são 4.018 pontos de atendimento. É o 13º grupo empresarial do Brasil, de acordo com a divulgação da revista Exame, em 2021, na categoria bancos. Por toda esta trajetória, o Parlamento homenageou, em sessão solene, os 90 anos da cooperativa de crédito de livre admissão de associados Itapiranga, Cicobi Crédito Itapiranga. A sessão solene foi realizada na Câmara de Vereadores de Itapiranga. Personalidades e entidades que contribuíram pelo fortalecimento do Cicobi receberam reconhecimento da Assembleia Legislativa. Se nós compararmos com a história da nossa cooperativa, a gente vê que a comunidade se desenvolveu em torno da cooperativa. Era a única instituição financeira que tem. E hoje, no momento atual, eu acredito que a cooperativa, por ser uma sociedade de pessoas, ela consegue não subtrair capital das pessoas. Ela consegue gerar riqueza a partir da movimentação que as pessoas fazem, em benefício da própria sociedade, porque as sobras geradas pelos negócios, eles voltam para os associados. A nossa cooperativa, ela tem sempre feito um trabalho em prol dos associados, sempre trabalhando nesse sentido. E nós temos aqui em Itapiranga uma referência, porque ela tem um grande vínculo com a comunidade. Tanto a comunidade de modo geral, porque é uma cooperativa de livre admissão. Então ela está introduzida em todos os níveis da sociedade. Itapiranga é um município que é pioneiro em muitas coisas, né? E esse pioneirismo em relação ao cooperativismo de crédito, conseguindo, através também do governo de Estado e também da deputada Marlene Fengli, que nos ajudou bastante nisso, esse título tão importante de capital do cooperativismo de crédito do Estado de Santa Catarina. Várias pessoas são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do Cicobi, em busca de mais cooperação, responsabilidade social e justiça financeira. E é claro que elas também foram lembradas pelo parlamento. A gente fez aquilo que deu para fazer, né? Então nós nunca tínhamos medo. Esses antecessores também, esses que estão na galeria, esses nunca tinham medo e eram todos honestos. A sessão solene em Itapiranga, no extremo oeste, foi proposta pela deputada Marlene Fengli, do PSD, e aprovada por unanimidade pelos deputados. Itapiranga é o berço do cooperativismo de crédito, né? E até por isso eu aprovei a lei, denominando Itapiranga como a capital catarinense do cooperativismo de crédito. E esses 90 anos representam muito, porque o cooperativismo em Itapiranga é muito forte, em toda a nossa região, nosso estado, mas especificamente em Itapiranga é muito forte. E o desenvolvimento desse município e de toda a nossa região, com toda a certeza tem a mão, o braço, né? O envolvimento total das cooperativas, e especificamente da cooperativa de crédito, na época era a Caixa Rural e hoje se cobre crédito Itapiranga, porque além de construir em conjunto com a comunidade um projeto de desenvolvimento para o município e para a região, também fez investimentos para que isso acontecesse, né? E o parlamento catarinense também homenageou em uma sessão especial os 200 anos do Grande Oriente Brasil e 72 anos do Grande Oriente do Brasil em Santa Catarina. A instituição tem 2.800 lojas maçônicas e 140 mil filiados em todo o país. A sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa marcou os 200 anos de fundação do GOB, Grande Oriente do Brasil, e os 72 anos do Grande Oriente Santa Catarina. O GOB é a mais antiga potência maçônica do país. Tem 2.800 lojas e 140 mil filiados, incluindo as integrantes da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que estiveram representadas na cerimônia. A maçonaria participou dos principais eventos históricos do país ao longo desses dois séculos, entre eles a independência do Brasil, a abolição dos escravos e o processo de redemocratização do país. O grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil veio a Florianópolis para participar da cerimônia e destacou também o trabalho social da instituição. Nesses 200 anos, nós construímos a maior obra social do país, porque é uma organização do terceiro setor, mantida com recursos dos seus próprios associados e que tem uma imensa, uma vasta obra social em vários campos da cultura, da filantropia e também, eu diria muito significativamente, participa muito das ações em favor das pessoas mais carentes. Então, a construção significativa, por isso sobreviveu ao longo de dois séculos. Pouquíssimas instituições têm dois séculos no Brasil. Foram 25 homenageados, incluindo as duas organizações, maçons de destaque e lojas maçônicas do Estado. O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, Altair Salésio Rodrigues, falou sobre a importância da homenagem prestada pelo parlamento catarinense. Essa homenagem reflete o trabalho que a maçonaria gobiana tem feito no Brasil e em Santa Catarina. Nós temos 200 anos no Brasil, 72 anos em Santa Catarina e temos contribuído, sob maneira, para o desenvolvimento social de nossa instituição. Nós trabalhamos muito na questão das ações filantrópicas, processos de auxílio às pessoas, mas, sobretudo, lapidando o seu ser interior. O proponente da sessão especial, deputado Rodrigo Minotto, participou de forma virtual da cerimônia, que foi presidida pelo deputado Coronel Mocelin, maçom há 20 anos. Nos dias atuais, também nós temos muito maçons nos papéis fundamentais na política do Estado, do país, e a maçonaria, de uma forma geral, ela sempre contribuiu para o desenvolvimento do país, do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, nas liberdades individuais, sociais. Então, por isso que eu acho que é importante fazer essa homenagem dos 200 anos da maçonaria brasileira, do GOB do Brasil, e 72 anos do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina. Os dois parlamentares receberam a comenda José Bonifácio e o destaque da maçonaria catarinense, duas honrarias concedidas pelo Grande Oriente do Brasil a quem contribui com a instituição. E você sabia que pode destinar parte do imposto de renda para fundos assistenciais? Pessoas físicas e jurídicas que tomaram essa iniciativa foram homenageadas no primeiro prêmio Amigo do Leão, realizado na Assembleia Legislativa. O evento foi promovido pelo núcleo catarinense da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Representantes de municípios, empresas, organizações do terceiro setor, federações e associações participaram da cerimônia de entrega do primeiro prêmio Amigo do Leão. O evento foi realizado no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. A premiação é uma iniciativa do núcleo catarinense da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. O objetivo é prestar reconhecimento a quem destina parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para os fundos do idoso e da infância e da adolescência e também a quem estimula esta prática. Nós acreditamos que todo esse ecossistema que trabalha para os fundos municipais, seja da infância, adolescência ou do idoso, contribui para um impacto social gigantesco em Santa Catarina. Dentro dos seus municípios, comunidades e a sociedade em geral, ela é impactada e todos ganham. Nós acreditamos, enquanto o terceiro setor, e falando do social, é o negócio ganha-ganha, todos ganham. Isso vai reverberar nas comunidades e na própria sociedade. Cada uma das sete categorias do prêmio teve dois vencedores, um para o fundo da criança e do adolescente e outro que colaborou com o fundo do idoso. Cada vencedor recebeu um troféu e agora poderá usar o selo Amigo do Leão em ações de comunicação ao longo de 2023. Foram premiados municípios catarinenses, empresas, doador pessoa física, organizações sociais, campanhas de arrecadação e contadores, como a Maria, que exerce a profissão em Blumenau e se dedica a estimular os clientes a fazerem doações. As entidades vivem de doação e nós, como contadores, temos uma grande oportunidade na mão de trazer recursos da esfera federal para o nosso município. Então, eu acho que nada mais justo de fazer esse trabalho na época da declaração do imposto de renda. Eu, como contadora, explico como funciona para o nosso cliente e ele vai fazer a doação. A gente emite os DARFs, tudo certinho, para eles pagarem. Alguns têm o DARF a pagar porque já iam pagar o imposto de renda de qualquer forma e aproveita e faz essa doação. E outros que têm a restituir, têm a oportunidade de restituir mais corrigido pela taxa selic. Para a contadora, o prêmio estimula ainda mais esse trabalho diário. Isso só vem somar com o trabalho que a gente vem realizando. Eu realizo esse trabalho voluntariamente já há muito tempo. Eu tenho uma ligação muito grande com as entidades em Blumenau. Já participo de uma entidade que é a Casa da Amizade de Blumenau há 20 anos. Então, eu gosto muito das entidades, eu conheço de perto e eu sei da luta dessas entidades para engariar fundos, porque elas vivem de doações. A gente provocou, enquanto tema do prêmio do Amigo do Leão, a busca do fortalecimento em rede e trabalhar em rede para que realmente a gente consiga, através desses recursos dos fundos municipais que vêm da renúncia fiscal do governo, através do imposto de renda de pessoa física e jurídica, fortalecer cada vez mais esse ecossistema e deixar os municípios de Santa Catarina, através dos fundos mais fortes. E depois do intervalo, o verão se aproxima e a campanha Dezembro Laranja alerta para os cuidados com câncer de pele. De volta com o TVA Notícias e agora com um alerta importante. O verão se aproxima e mais do que nunca é preciso redobrar os cuidados com a exposição ao sol. A cada ano, o Instituto Nacional do Câncer registra cerca de 885 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Nesse sentido, a campanha Dezembro Laranja alerta para a prevenção da doença. A TVA o conversou com o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia em Santa Catarina, que traz as principais orientações. O Dezembro Laranja alerta a necessidade de prevenção contra o câncer de pele. O mês é dedicado à realização em todo o país de mutirões de exames para identificar a doença. Em Santa Catarina, os dados mostram que 12% daqueles que se submetem aos exames recebem diagnóstico positivo. A cor de pele mais clara, a exposição solar em razão do trabalho no campo e na pesca, além da atração exercida pelo lazer a beira-mar, que também leva grande número de pessoas a se exporem ao sol, são as principais razões apontadas pelos médicos para que o Estado tenha um índice maior de afetados pelo câncer de pele. O principal é a pessoa entender que existe um horário que é o horário mais danoso para a pele. Então, durante o verão, a incidência do ultravioleta aumenta muito sobre a cor extraterrestre e das 9 às 15, 16 horas, essa radiação é muito intensa. Então, é a maior possibilidade de haver queimaduras na pele. Então, você deve evitar esse horário de exposição. Ah, mas se eu usar filtro solar, eu posso ir? Há um certo perigo, né? Você está mais protegido, mas se você for lá e ficar exposto com o filtro solar, também vai haver um certo dano. Uma outra coisa que a gente recomenda é usar roupas adequadas. Então, existem roupas hoje que são banhadas com substâncias que absorvem a radiação. A alimentação rica em carotenoides, que estão presentes em melancias e tangerinas, no mamão, no pimentão vermelho, no espinafre, na batata doce, entre outros alimentos, também é apontada como forma de prevenção, assim como a hidratação frequente, especialmente no verão. Usar o filtro solar é regra básica. Para marcar o dezembro laranja em Santa Catarina, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realizou mutirões de exames em sete municípios do estado. No último sábado, dia 3 de dezembro, aconteceram pequenas cirurgias, além de encaminhamento de tratamento para a população. Dependendo do tipo de câncer de pele, você pode tratar ele clinicamente. Existem pomadas, cremes, tratamentos que podem resolver os cânceres superficiais, lesões superficiais, lesões que estão um pouco mais profundas, elas têm que ser operadas, lesões que exigem maior cuidado, que a gente chama de estão um pouco mais infiltradas, cirurgias maiores e, às vezes, sim, a pessoa tem necessidade de uma eventual radioterapia e até quimioterapia, nos casos de melanoma, que são os cânceres de pele que mais matam. Todos os anos, segundo as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, morrem entre 300 e 400 pessoas por causa do melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele. Por isso, os médicos pedem que as pessoas fiquem alertas para a presença de uma ferida ou de uma mancha que não cicatriza com o tempo, o surgimento de uma lesão brilhante e elevada, que sangra com facilidade e tem uma crosta central e a manifestação de uma pinta com bordas irregulares. A orientação é procurar um dermatologista o mais rápido possível. E agora nós vamos falar sobre direitos humanos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na Assembleia Legislativa encerrou os trabalhos nesta legislatura. A presidente do colegiado, deputada Marlene Fengler, que conduziu os trabalhos nos dois últimos anos, fez um balanço das ações realizadas. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou a última reunião de trabalho de 2022. Nos dois últimos anos, a deputada Marlene Fengler presidiu o colegiado e aproveitou para fazer um balanço das ações realizadas ao longo deste período. Um dos temas que mais preocuparam os parlamentares que integram a comissão foi o grande índice de evasão escolar, consequência da pandemia de Covid-19. Foram dois anos, eu fui presidente de dois anos. E foram dois anos extremamente intensos porque a gente teve a pandemia nesse meio. E com ela vieram debates como a questão da evasão escolar. Nós tivemos aí um trabalho em parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Secretaria da Educação, fortalecendo o trabalho da busca ativa deles, principalmente, trazendo os números, avaliando os números, vendo de que forma a gente podia contribuir para reduzir a evasão escolar. Trabalhando também junto ao governo do Estado pela aprovação do projeto de lei que concede as bolsas de estudo para os estudantes do ensino médio. O combate à violência contra a criança e o adolescente e a dependência tecnológica, que também está ligada à prática de atos violentos contra este público, foram outros temas de debate do início de 2021 até agora. Essa questão da discussão da dependência tecnológica, que é um assunto extremamente importante que a gente precisa discutir, os pais precisam estar cada vez mais atentos, precisam conversar com seus filhos sobre esse assunto. A gente precisa, acima de tudo, entender que isso é um problema, que isso é um problema de saúde pública hoje. E que, se a gente não tratar como tal, nós vamos ter nossos jovens e adolescentes vítimas de uma série de assédio sexual, de uma série de coisas que eles não merecem, que a gente não pode permitir que aconteçam. Além do que, deixam de aproveitar esse período tão importante da vida, de socialização, de aprendizado conjunto, de vida ao ar livre, de experiências tão importantes e que só nessa etapa da vida essas crianças vão ter. E ainda na área dos direitos humanos, olha que iniciativa bacana. Uma estudante universitária se inspirou no Observatório da Mulher para realizar o trabalho de conclusão do curso. O objetivo, conscientizar e estimular as mulheres a denunciarem violências sofridas. A estudante Ana Paula Lendvoit-Vendt elaborou como forma de trabalho de conclusão para o curso de design da Univale diferentes cartazes ilustrativos com bases no trabalho do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, disponíveis através do observatório, os feminicídios subiram 55% em janeiro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. Até outubro deste ano, 13.306 ocorrências de lesões corporais contra mulheres foram registradas. 45 mulheres foram vítimas de feminicídio e 997 estupros foram registrados. As ilustrações têm como objetivo conscientizar e estimular mulheres a denunciarem as violências sofridas por homens. Em visita à Assembleia Legislativa, a estudante se encontrou com a delegada Cláudia Regina Benardi e conheceu a Sala do Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher, instituído em 2015. Eu criei cinco ilustrações para cartazes, cada uma representando um tipo de violência de gênero, um tipo de violência doméstica de acordo com a Lei Maria da Penha. E eu acredito que a importância desses cartazes seja a disseminação de informação, de conhecimento para a população, para que eles saibam dos dados do Estado de Santa Catarina, e também para que conheçam os tipos de violência de gênero, para que isso auxilie as vítimas ou as pessoas que têm convivência com vítimas a fazerem a devida denúncia às autoridades. Os cartazes serão utilizados nas redes sociais do observatório, que conta com a participação da parlamentar Luciane Carminati, representante da bancada feminina da Assembleia Legislativa. É muito legal porque o observatório ainda está numa fase de construção, de implementação, né? A lei, embora que seja de 2015, mas nós estamos há menos de dois anos com o observatório implantado. E ele já está virando uma referência de pesquisa, de estudos, de análises. Eu acho que está meio que umbilicalmente ligado, né? Você teoriza sobre, você devolve, aquilo vira uma prática, vira também ferramenta para o observatório. Eu fiquei muito feliz e eu espero que a gente tenha muitos acadêmicos olhando para o observatório e nos ajudando também na sua implementação. Importante iniciativa. E depois do intervalo, hoje tem cerimônia de entrega dos certificados e troféus de responsabilidade social Destaque SC. De volta com o TVA Notícias para falar de desenvolvimento sustentável. Representantes do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina estiveram reunidos em Itá, no oeste do Estado, para debater sobre o tema, na pauta, a preservação e o manejo sustentável do Rio Uruguai. Em dois dias de discussões, países do Mercosul trouxeram a preocupação com a preservação da bacia do Rio Uruguai, um encontro promovido pelo governo do Estado. E apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizado em Itá, no oeste catarinense, reuniu profissionais da Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Na oportunidade, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina reforçou a importância do cuidado com o rio e a harmonia entre quem usufrui dele para gerar riqueza, por meio da geração de energia ou desenvolvimento do turismo, como acontece no município que sediou o evento. Onde nós estamos nesse momento é o maior exemplo de que quando o meio ambiente, de que quando a preservação e a economia andam juntos, o sucesso é garantido e é permanente. Itá é o exemplo disso. Éramos uma pequena cidadezinha que vivia dos pequenos produtores rurais e hoje temos na economia de Itá, em função da hidroelétrica, um aumento na arrecadação de impostos que dá qualidade de vida para a população. E com esse lago que foi formado, Itá aproveitou um outro braço da economia que é muito forte em Santa Catarina, que é o turismo. O simpósio contou com palestras e apresentações de ações que possam reduzir possíveis impactos na bacia. A intenção é promover uma integração entre os países envolvidos. E junto com a Agência Nacional de Águas, governo federal e governos estaduais e dos outros países, também evoluir numa pauta de planejamento futuro. Essa é a ideia do encontro de hoje. Para o representante da Argentina, o desafio, em alguns casos, é trabalhar com a preservação do rio em cada país que tem características próprias. As cidades mais grandes do Rio Uruguai Baixo, todas se provêm do rio Uruguai. Além dos debates, os técnicos em diversas áreas voltadas para a preservação ambiental reafirmaram compromissos firmados há 10 anos, quando iniciaram as tratativas entre os países. Uma nova carta foi assinada para manter o projeto de preservação no Mercosul. E agora, o TVA Notícias vai mostrar as atividades que estão programadas para esta semana no Parlamento Catarinense. Acompanhe na agenda. Nesta segunda, às sete horas da noite, vai ser realizada no plenário a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC. A premiação reconhece e destaca empresas privadas, empresas públicas e organizações sem fins lucrativos que tenham responsabilidade socioambiental nas políticas de gestão. Na terça-feira, a programação começa com um evento externo. Às 8 horas da manhã, abre em Blumenau o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias Intestinais, Urinárias e Fístulas Cutâneas. A realização é da Comissão de Saúde. O evento acontece na terça e na quarta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, no Auditório da Coordenação Regional de Educação, no bairro Vila Nova. Na sala de comissões, serão realizadas duas reuniões pela manhã. Para as 9 horas, está agendada a reunião da Comissão de Saúde e para as 10 horas, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 2 horas da tarde, no plenário, será realizada mais uma sessão ordinária. Já no Auditório Antonieta de Barros, no mesmo horário, abre o Congresso Estadual de Vereadores, promovido pela Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. O evento vai até sexta-feira. Nos outros dias, a programação começa às 8 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. Ainda na terça-feira, às 5 horas da tarde, a Comissão de Pesca e Aquicultura se reúne na Sala das Comissões. Para quarta-feira, dia 7, estão programadas reuniões de quatro comissões permanentes na Sala das Comissões. Às 8 da manhã, vai ser realizada a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural. Às 9 horas, a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Às 10 e meia da manhã, é a vez da Comissão de Finanças e Tributação. E para uma hora da tarde, está agendada a reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. No plenário, às 2 horas da tarde, será realizada mais uma sessão ordinária, com debates sobre temas que afetam o dia a dia da população catarinense e a discussão e votação de projetos de lei e outras matérias. Às 5 horas da tarde, a CPI do aborto faz mais uma reunião na Sala das Comissões. A sessão acontece a portas fechadas, para preservar a identidade de pessoas menores de 18 anos de idade envolvidas nas investigações. Às 6 horas da tarde, a Assembleia Legislativa cedia a uma reunião temática do Conjuve SC, o Conselho Estadual da Juventude. O encontro está marcado para às 6 horas da tarde, no plenarinho. Às 7 horas da noite, no hall do Palácio Barriga Verde, será realizado o lançamento do livro Termo de Ajustamento de Gestão no Âmbito dos Tribunais de Contas, da advogada Cláudia Bressan Brincas. Na quinta-feira, dia 8, tem mais uma sessão ordinária às 9 horas da manhã. E às 7 horas da noite, mais um lançamento literário. Desta vez, a historiadora Ana Alice Branquer apresenta a obra História de Santa Catarina na Primeira República, de 1889 a 1930. A cerimônia será no hall. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, será realizada na Sala das Comissões a plenária do Conselho Estadual de Direitos Humanos e o lançamento do primeiro encontro do Fórum Catarinense de Conselho de Direitos. E conforme nós vimos na agenda de atividades, as organizações que se dedicaram à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento de ações sociais vão ser reconhecidas pela Assembleia Legislativa. Logo mais, às 7 horas da noite, acontece a entrega do certificado e troféu de responsabilidade social Destaque SC. 61 empresas e entidades serão premiadas nesta edição. A cerimônia será realizada no Plenário do Parlamento, em Florianópolis, a partir das 7 horas da noite. Na edição deste ano, serão reconhecidas ao todo 61 empresas privadas ou públicas e entidades com fins não econômicos, escolhidos por se destacarem na promoção de práticas socioambientais. A transparência nas relações institucionais, o comprometimento com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental em Santa Catarina também são requisitos importantes para que a empresa possa conquistar a certificação. Durante a solenidade, também serão conhecidas as organizações que tiveram os melhores projetos e que vão receber o troféu Destaque SC. O Prêmio de Responsabilidade Social foi criado em 2004 e, desde então, já entregou mais de mil certificações. A iniciativa é da Assembleia Legislativa, que organiza o prêmio junto com outras 10 instituições. Por hoje é só, o TVA Notícias fica por aqui. Lembrando que, daqui a pouco, então, a TVA transmite ao vivo a cerimônia de entrega dos certificados e troféus de responsabilidade social Destaque SC. E a cobertura completa você acompanha amanhã no Jornal Primeira Hora, que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã. Continue ligado na nossa programação. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto